Música 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 Estrela Música 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 E lá vai ele, partiu para a bola, correu, chutou, a bola vai viajando, vai viajando e entregou! Aleph faz um esticão de bola para a McLaren, ele vai carregando o Guilherme, faz a proteção, vai minar, vai cobrir o Guilherme, vem aí, vai me dar na bola! Pede! Aí, isso, vai! Vai! Se você está incomodado, ainda bem que você se mudou, então pronto, mas não fica tirado! E aí está o segundo gol da equipe da Penha. McLaren, camisa 11. Agora Penha 2. Paineiras 0.